O que houve? Por que não me esperou lá dentro? Porque eu não tolero aquela mulherzinha. De quem está falando? De quem poderia ser? Váscoa, tal da Diana, enteada do Omar. Não fala assim dela. Eu não vim falar sobre isso, meu amor. Eu vim porque o seu pai está muito mal. E o que houve? O que ele tem? Está muito deprimido. Ele fica o dia inteiro na cama. Nem está indo trabalhar mais. Eu não sabia disso. E como iria saber? Você está mais preocupado com os problemas do Omar do que com a sua verdadeira família? Depois do trabalho eu vou visitar ele. Querido, ajudaria muito se você voltasse para casa. Já falamos sobre isso. Eu estou muito feliz onde estou morando. Com aquelas pessoas? Sim, com elas. Com meu tio e a família dele. Eles são muito amáveis e além do mais eu fico mais perto da minha namorada. Da sua namorada? De quem está falando? Da Diana, mamãe. Estamos namorando. Ah, não. Me solta. Eu sei como resolver isso. Mãe, não se meta. O que é isso? Não é problema seu. Escuta aqui, ô mulherzinha. Como? Não posso deixar que você fale assim. O que você fez com o meu filho? Senhora, não tenho direito de falar assim comigo. Eu vou falar como você merece. Mãe, por que fez isso? A Diana está grávida. O quê? Você engravidou para amarrar o meu filho. Cala a boca, mãe. Não diga besteira. Você está bem? Eu sei muito bem do que um interesseira como você é capaz. A Diana não fez nada. Ela está envolvendo. Você não está percebendo. Já chega. Esse bebê não é meu e fique sabendo de uma vez. Não pense que vai se dar bem nessa. Você não vai amarrar o meu filho. Mãe, já chega de tanta besteira. Olha, não fala assim. Olha o que você está fazendo comigo por causa dela. Eu disse. Já chega. Acabou. Não está percebendo que ela está enrolando você com um filho que nem é seu, Vasco? Vá embora, mãe. Não quero ver você. Eu não conheço mais você. O que fizeram com você? Mãe, respeita a Diana e o meu trabalho. Vá embora. Que absurdo. Não liga para ela. Ela não sabe o que diz. Nada, nem ninguém vai me separar de você.